O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, deu continuidade hoje à agenda de reuniões com políticos para encontrar uma proposta alternativa à de redução da maioridade penal. Pela manhã, ele esteve com o senador José Serra. O parlamentar defende uma mudança na legislação que prevê, principalmente, o aumento no tempo de internação para crianças e adolescentes que pratiquem crimes graves. Há uma concordância com o espírito do projeto e, por isso, nós iremos agora continuar o diálogo para verificarmos os detalhes. Acho que existe uma possibilidade real de nós estarmos juntos defendendo uma mesma proposta. Nós entendemos que essa mudança da Constituição é ruim para a segurança pública, segue no movimento contrário àquilo que no mundo hoje se discute. Além de ser cláusula pétrea, portanto, vai ensejar uma discussão judicial imensa. Então, portanto, nós temos posição contrária a esta proposta de emenda constitucional. E queremos a melhor resposta. Qual a melhor resposta? Aquela que não mexe na Constituição, aquela que não traz polêmica jurídica e aquela que permite enfrentarmos de maneira mais segura e efetiva a criminalidade de adolescentes e de crianças.